Fala galera, vamos para o jogo, estou atrasado já e hoje vou usar rapto em, de camisa da Holanda diretamente do Jack Ele vai comparar com o Vasco depois, ele vai ficar ali Desculpa, eu não aguento mais forte Valeu Salve galera, vamos para o jogo, hoje vou estrear uma camisa nova aqui da Holanda diretamente do Jack Se quiser comprar uma dessas aí, vou deixar no link na descrição para vocês comprarem O melhor preço do país, comprando 3 camisas você leva frete grátis Tem até o 4XL, então camisas bem grandonas, essa é o 3XL, ficou ótima para mim Então quer comprar uma, deixa aquele like aí, já compra a sua no link e entra no nosso grupo aí Esse link do nosso grupo, você pode participar inclusive de promoções, sorteios e muito mais Compre uma camisa e participe dos sorteios gratuitamente, valeu, vamos lá Vamos trocar de lado, a gente vai começar a trocar de lado de lado hoje Nem calcei a luva ainda E a braba hein, luva rápida, essa aqui é a melhor da rapto cara Testei molhada ontem, está totalmente encharcada E o gripe está sensacional Pode comprar no link na descrição aí e usar o cupom TANATO2VENDO E garantir a uma térmica ainda por 25 reais Vamos lá Deve sair devagar, senão eu canso Vou jogar hoje, porque amanhã não tem jogo para mim Amanhã vai sair do meu filho, então eu não vou jogar Qual é o Bruno? Faz uma, faz uma Um Bien Talã dobrou, encomodou Mentamote Desde e tirar, depois tem que colocar de novo Colocar direita Colocar correndo Quem deu ruim Mão direita sem talas, a mão esquerda com as talas ficou legal. Depois arruma isso aí, ela dobrou dentro da luva. Diz que arruma chegar atrasado, ele correria e não passei as talas aqui por dentro. Aí quando eu passei, comecei a embolar. Tinha uma chance lá agora, mas estou para fora. De frente tem que acertar pelo menos o gol. Está muito encharcado, totalmente molhada. Deixa eu fazer uma defesa firme para vocês aí. É o senhor! É o senhor! Valeu senhor! Mão o que? Não tem a boca do que? Cheguei! Fui. Fui. Cheguei! Fui. Fui. Cheguei! Fui. 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 Olha onde é que é do goleiro Caralho, é por isso que o Castal faz falta Não deu pra colocar? Se tivesse o Castal, eu tinha tirado essa bola Eu achei que eu tinha tirado, sério mesmo Cortou um pouquinho, mas ela escurrou pra dentro, você acredita? Só comigo acontece isso Comenta aí se foi falha, se foi frango, o que aconteceu aí? Não, tá andando a barreira, tá andando Ei, fecha bem, 21 Vou parar aí, vou parar aí Deixa bem a barreira, é isso aí, barreira Comenta aí se essa bola merecia uma ponte A gente gostaria de dar um pulo nessa bola Eu peguei firme e em pé Comenta aí que você pareia Igual o Alisson, igual o Fizz Ou igual o goleiro perereca Aí só pular, fazer a ponte, fazer a graça Comenta, quer saber Ah, meu Deus do céu Não é possível, cara Senhor, uma luz Pelo amor de Deus Como é que uma bola dessa não vai dentro do gol? Como? Ei, boa Isso aí, galera Batamos, um a um, por Chegou pelo fio Pega o microfone Cara, vem ver o replay desse gol aí Tô sentindo dor no turno zelo Parece que na hora que eu pulei Eu pusi o turno zelo Não sei como Vou pular o replay Tô doendo Aqui o pé esquerdo Repara aí O replay Fala, galera Comenta aí Fiz achado no primeiro tempo Colocar as talas agora no segundo tempo Porque, pô Fez falta agora na mão esquerda, tá? Acho que dá pra tirar aquela bola ali Só que ela fez curva pra dentro do gol E o campo é muito irregular Ela quica, mano Ela não vem aonde você quer Tanto que a primeira bola que bateu no meu peito Eu esperei até o último minuto pra fazer a entrada Se eu abaixo antes Ela passava por cima de novo Então, assim É difícil Vocês acham que é muito fácil Olhando daí Mas ela vem toda irregular Chega na frente de você E ela quica E ela não quica reta Ela quica mais alto Quica pro lado Atrapalha demais a defesa Tô sentindo dor no turno zelo Não sei o que aconteceu Tá doendo Na hora do gol Depois eu comecei a sentir dor Mas que bobeira danada Acho que dava pra tirar Mas, felizmente Não dei sorte Estamos patando o jogo de 1x1 A gente tem que ganhar Porque a gente passa A liderança aí Não sai não Eu não vou, mano Só virei um lado um pouquinho Porque se ela passasse Eu pegava Se ela passasse Eu pegava Fiquei ligado pra cá Então não consegui voltar Se tivesse ido Não voltava não Boa, negru Boa, negru Aí, porra aí Boa, apareça aí Azeitona Vamos, gente Sem falta Viu? Manda a bola aqui Gatinho, Gatinho Tô olhando pra bola, hein Ah, cala a boca, meu irmão Ah O releio Boa, Kis Boa, gente Boa de graça Que cara toda hora Vamos aí, acorda Porra Almeia aí, ó Cuidado lá Dois por o deitão Que aí? Que isso, né? Que isso, né? Vem na bola A mão dele, ó Abre, abre Viramos Boa, independente Boa, azeitona Que golaço Ganou o goleiro Defesa Boa, lá Só boa Só boa Só boa Só boa Ei Põe a mão na mão do cara, rapaz Tem que se chutar Põe a mão na mão do cara, meu irmão Ó, cara passou De vocês três Ali, caralho Porra Põe a mão do cara Põe a mão do cara Pé de ferro aí, ó Ei, olha lá Cadê o cartão, caralho Cadê o cartão, caralho? Basta aí, caralho Pega nele Boa, aqui, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Fico pra trás Fico pra trás Ei, dois Caralho Ô, que isso? Fico no meu É, Kis Tá bom Mais um Não, tem que correr Tem que correr É, o fundo é errado O fundo é errado O fundo é errado, a lua É, o fundo é errado É, o fundo é errado Ô, gente É, o fundo é errado Eu não mando a mano aqui É, dois É, dois Vamos brincar aí não, caralho Ô, gente Vamos, gente Meu Luan, dá o rasgão Fica com medo de chutar Tá, mas tá pior que terminar Você viu aí, ó Olha, olha aí, ó Não, aqui não Falou lá, ó E aí, Luan E aí, Luan E aí, cara E aí, cara E aí, cara E aí, cara Aqui, ó Dois aí, dois Pois não, pois Pois não Pois não Oi, gente Ó, gente Barreira É, atrás Tem que ter barreira Quem bate, gente Vai, direita 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 Tem que ter barreira Quem bate a bola Você é goleiro, ele devia saber É, solta a bola, Gadu O goleiro devia saber Quem tiver barreira Quem tá batendo É, é, é Solta a bola, Gadu Pô Ei Vai ficar chocando A porra da bola, meu irmão É, na área Ó, pessoal É, na frente 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 É, excelente Agora, João Vamos, leitor Ó, passa, passa É, pra quem não entende regra É, quem pede a falta É, quem pede a barreira É, quem pede a distância É o adversário Né, a gente não Mas como tá ganhando Tô fazendo uma cera Dando um tijão sem braço Mas a regra é essa Quem pede barreira e distância É quem vai cobrar Se eles não pediram distância Nem nada E cobraram rápido O jogo tá valendo Beleza? Então fique atento aí Que chamou Boa Vai, defendente 3x1, galera De virada Graças a Deus O gol que eu tomei Não fez falta Porque minha cabeça Já tava ruim Já, mano O gol que eu tomei mano. Não é frango, não é falha, mas, porra, igual a defensão. Boa, Patrick! Boa, Ney! Os caras apertinho, Volevinho. Pô, acerta isso aí, cara. Ei, 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 ei! Pô, olha só, velho, a gente vai marcar não, caralho! Pega a bola, velho, pega a bola! Pega a bola, velho! Pega a bola, você é rasgada, velho, tá querendo entrar em frente aqui, ó. Tem seis homens aí na área, velho. Pô! Fala, galera, que jogo difícil, 3x2, mano. Mandamos dois gols. Jogo fácil, mas, último gol eu nem vi a bola. A bola veio rasteira, de balas piãs de todo mundo. Não dá pra ver, velho. É difícil demais, mano. Mas tudo bem, tomamos dois gols. Infelizmente, a artilharia, o goleiro menos vazado. Infelizmente, o goleiro menos vazado fica mais difícil. Mas são quatro gols no campeonato. Mas, cara, a gente vai falar que os caras não podem falar. E pior que os caras erram na cara da área. É difícil. É complicado, mano. Mas tá bom. 3x2 ganhamos o campeonato. A camisa da Holanda não deu muita sorte. Mas você pode comprar uma dessa ou de outro time que você quiser no link do nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Compra aí. Rápido também. Brabo. Nossa. Raptor. M2V no cupom. Compra lá. Valeu. Nós estamos vendo. Tchau. Nós estamos vendo. Tchau.